Ainda no campo pessoal, e prometo para você que é a última pergunta pessoal, que é uma curiosidade que eu tenho, Zeca. Eu tenho a absoluta convicção de que eu teria muitas dificuldades em ser deputado, enfim, em encursar pela vida política, pela necessidade natural de convivência, não exatamente com opostos, mas com um certo tipo de opostos. Eu te pergunto, como é que você convive com aquele rapazinho campeão de votos em Minas Gerais, ou com aquela mocinha deputada federal também pelo Paraná, que foi devidamente enquadrada pelo professor da Universidade de Brasília, que praticamente a chamou de terraplanista, e ela até percebeu. Como é esta convivência, Zeca, sendo você quem é, e sendo você líder da Federação Brasil da Esperança? A Juca é difícil, é desagradável, e é muito ruim para a política, é muito ruim para o parlamento, você ter pessoas tão desqualificadas, ocupando cargos tão importantes. Mas a democracia é assim, cabe a gente respeitar, e eu muitas vezes procuro ignorar. Eu acho que a gente não pode dar palco, a gente não pode muitas vezes reagir, cair muitas vezes em certas polêmicas, porque grande parte desse pessoal, se não todos, eles só vivem disso, eles só vivem de polêmica, eles só vivem dessa aposta no conflito, no ódio, na mentira, na palhaçada, que está virando aqui algo até corriqueiro. E a minha ação também é de levar, na forma mais dura possível, ao cabo do que diz o regimento interno aqui da Câmara, do que diz as leis do país. Eu já cansei de assinar aqui denúncias ao Conselho de Ética, denúncias ao Procurador-Geral da República, denúncias ao Supremo Tribunal Federal, sempre que eu vejo um deputado, uma deputada, um senador, uma senadora, cometendo atos absurdos, insanos, criminosos, que afrontam direitos, que afrontam opções de gênero que uma pessoa possa ter, que afrontam questões de raça, que afrontam questões da civilidade humana, que muitas vezes falta a esse pessoal. Então, eu uso esse misto, sabe? De eu ignorar alguns casos, agir no rigor da lei, denunciando os absurdos em outros, e procurar compreender que a democracia é assim, quem escolheu, quem elegeu, foi uma parcela da população, e essa parcela da população, é claro, ela merece ser, sim, considerada, merece ser respeitada.